Agora, outra falando em Boca, você quando jogou no Paysandu, jogou a Libertadores, jogou contra o Boca lá, e naquela época ganhar do Boca lá era difícil, hoje tem tanto, mas hoje é difícil, naquela época era quase impossível, e o Paysandu ganhou do Boca na Argentina, você lembra desse jogo? Ai, doido, lembro demais até, a gente chegou lá, ninguém conhecia, ninguém nunca jogou lá, aí a gente foi um dia antes para o estádio, e lá tem uma bola assim de cinema, não sei se você já foi, e você entra na bola cheia de vídeo, você fica vendo os vídeos, você fica doido, e o barulho, o barulho da torcida, tipo lá é imitando o estádio, vocês vão ver como vai ser amanhã, que vocês entram na sala e ligam a caixa aqui, caixa para lá, aquela sonzeira, É assim que é a torcida, os caras falando, tá, aí fomos para o jogo daquele jeitinho Mas essa bola fica onde? Dentro do estádio, fica dentro do estádio, não, fica numa parte reservada para turistas Ah, é uma bola de turismo É um museu, é um museu É um museu, entendi Aí vai fotos assim, todo mundo, aí imitando como é lá dentro do campo Aí o primeiro tempo dura, no começo do jogo, o Rob Gould já foi expulso Ele e o Rodrigues, Clemente Rodrigues, veio até para São Paulo, né? Sim Fomos dois expulsos, já perdemos uma referência de ataque para o jogo de volta, né? Aí apareceu um cara para jogar, eu nunca vi um cara jogar tanto, igual esse cara jogou Chamado Yarley, Pedro Yarley Yarley, ele jogou demais Ele jogou demais, ele jogou tanto, tanto, tanto Depois do jogo da volta, ele já foi com a delegação do Boca, o Boca já levou ele É, o Boca contratou ele Quem ganhou ali foi o Yarley Jogou demais, jogou demais Aí o gol, quem deu o passo para ele fazer o gol fui eu Mas defender ali foi... O Boca foi contra o Boca e o Boca contratou o cara Depois Depois Aí o Boca foi... Aí no jogo de volta, ganhamos do Boca de 1x0 Tem outro episódio ainda Com 5 minutos do segundo tempo, o Rob Gould com o Clemente foi expulso do começo do primeiro tempo No começo do segundo tempo, o Vanderson, um fulano que jogava com a gente Ele foi chutar a bola e fez assim, pegou na cara do Esqueloto Juiz, vermelho 0x0 Nós com 9 e eles com 10 0x0 Caramba, nosso time jogou demais Jogou demais Esse Yarley tocava a bola, ele sozinho na frente, ele segurava Aí vinha aquele grandão que jogou, o Esquiave, que jogou comigo no Grêmio Tentava achar, ele não achava a bola O Yarley jogou muito, jogou muita bola Aí ele que fez o gol da vitória para a gente, né? Foi muito engraçado A gente chegou em Belém A gente ficou 14 dias fora A gente estava disputando Libertadores, voltava para o Brasileiro fora Voltando para o Libertadores de novo, então ficamos nesse período fora Quando a gente voltou, a gente ia pegar o São Paulo, lá em Belém Aí o Dario falou, não, vamos direto para o hotel Vocês não vão sentar muito tempo Pode trazer as esposas Nós chegamos no hotel Lotado o hotel, lotado as meninas esperando a gente Aquela loucura em Belém, parou Belém Falei, caraca, o Rob Gould chegou para a esposa dele e falou assim Tá vendo, amor, não é todo dia gigando boca, não Aí ela falou, você é doido? É o KLB que está hospedado aí Você lembra do KLB, a banda? Lembra, lembra Nós achamos que era para a gente O nosso time era tão bom, cara Que fomos jogar no final de semana contra o São Paulo O São Paulo tinha um time maço Nós viemos 5x2 no São Paulo, lá em Belém É, logo na sequência? Na sequência E o que aconteceu? O que depois vocês perderam? Jogo de volta É Perdemos o Rob Gould Perdemos o Vanderson, o volante Perdemos dois zagueiros, que eram o Jorginho e o Tim Jorginho, irmão do Júnior do Baiano E o Tim Então mudou o nosso time todinho Pôs o Vandique com 38 anos no ataque Vandique querendo encerrar a carreira Não pôs nem nesses outros jogos Ele não pôs Tipo, tinha o jogo de São Paulo Vandique não jogou nenhuma partida Pôs ele Pôs o menino de 18 anos para jogar no meio Pôs o menino novo para jogar na lateral Aí não aguentamos a pressão E perdemos de 4x2 Com a bola na trave no último minuto Naquele tempo Ficar 4x3 é para os pênaltis Com a bola na trave no último minuto Mas assim, foi um feito histórico O Pai Sandu Sem dúvida Se isso acontecesse com o time do Eixo Rio-São Paulo Era coisa normal, né? Normal Mas o Pai Sandu Não, mas naquela época Ganhar do Boca lá Era quase impossível Eu me lembro disso Só vai jogar com o Boca Podia empatar Mas ganhar E o Pai Sandu ganhou Acho que o último time Que tinha ganho lá Se eu não me engano Foi o Cruzeiro do Ronaldo Eu acho Eu não tenho certeza não Mas eu acho Eu me recordo bem Que foi um feito O Pai Sandu ganhou do Boca